Vida da mulher, mas hoje especificamente os homens da igreja, venham, chegou o dia de Deus fazer uma obra tremenda na vida de todos os homens da igreja, todos, não fique nenhum no seu lugar, vamos nos aproximando do altar, eu e a bispa vamos orar, o bispo nacional da igreja vai orar conosco, o bispo André vai orar juntos, nossa família vai abençoar a sua vida, por favor venha em nome de Jesus, aproximem-se um pouquinho para caberem todos aqui no altar, vou pedir pela mais uma vez, sempre que o povo vier ao altar o senhor faz uma varredura, porque é muito importante quem está lá do outro lado saber, e nós estamos em mais de 123 países, que há nesta igreja um povo de fé, porque você ao se levantar do seu lugar, você está demonstrando a sua fé, você está demonstrando a sua confiança no profeta vivo, você venha a este altar para santificar a tua vida, para consagrar a tua vida a Jesus, venha, alguns homens ainda estão presos no lugar, eu quebro essas algemas, eu quebro essas amarras, eu quebro a timidez, para que você hoje venha entregar a sua vida perante este altar, em nome de Jesus Cristo, olha, será um momento tremendo, no próximo domingo nós vamos orar especificamente pelos bispos, pastores e pastoras da igreja, então domingo que vem, continuamos cuidando de todos os setores do nosso ministério, vamos lá, em nome de Jesus, enquanto os irmãos se aproximam, há um curinho muito lindo, entrou na minha casa, entrou na minha vida, nós vamos ainda cantar este curinho enquanto os irmãos se aproximam, e eu quero que você saiba que você está aqui hoje para ser coroado de glória, você tem uma responsabilidade muito grande como homem, como chefe de família, como marido, como avô, como jovem senhor, você tem uma responsabilidade muito grande, de Deus ser conhecido através da tua vida, Deus ser reproduzido através da tua vida, amado vou lhe dizer, não ame o mundo, não ame nada deste mundo, este mundo não tem nada bom para lhe oferecer, este mundo é perverso, o diabo é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir, para enganar as pessoas, então você sabe, então você sabe em quem você acredita, você sabe, você está sendo pastoreado, por um profeta, que lhe trará sempre prosperidade, em todas as áreas da sua vida, enquanto alguns irmãos ainda estão presos lá atrás, aguardando o sinal profético, nós vamos dizer, entrou na minha vida, aqui estão diante do teu altar, os homens de Deus, os homens que tenham chamado o santo, aqueles a quem tu conferiste glória e honra, que tenham chamado e uma missão nesta terra, e estão aqui, humildemente diante do altar, porque Senhor, nós dependemos de ti Senhor, se tu não agires, nós não seremos capazes de fazer nada, se tu não te moveres Senhor, não acontecerá nada importante na nossa vida, mas neste momento Senhor, nós cremos, e tão certo como Deus vive, amado, tão certo como Deus vive, que agora, tu estás sendo visitado, sobrenaturalmente por Deus, tu estás sendo coroado de honra e de glória, a tua vida será diferente a partir de hoje, que o Senhor agora, e eu profetizo isso, derrama o Espírito de ousadia, o Espírito de poder sobre a tua vida, que tu sejas um homem determinado, um homem poderoso, um homem cheio da glória de Deus, eu repreendo toda a timidez, toda a covardia, toda a incapacitação, todo o complexo de inferioridade, eu digo que os homens desta igreja, são poderosos em Cristo Jesus, tu és um homem forte, o encantamento não vale contra a tua vida, toda a arma que foi forjada contra você, através de doenças, através de fraquezas, através de qualquer situação maligna, seja agora derrotada, está debaixo dos teus pés, toda a fraqueza, toda a miséria, todo o complexo de inferioridade, todo o mal, toda a seta, todo o tardo, tu és um homem poderoso, e agora, que este altar, santifique a tua vida, santifique as tuas decisões, santifique os teus passos, santifique o teu viver, se há algum homem aqui preso a um vício, a uma dependência, seja de álcool, de droga, ou de qualquer vício, de jogo, de sexo, Senhor, opera o milagre agora, liberta de qualquer algema, de qualquer prisão, emocional, estes homens que estão aqui, diante do altar, são homens poderosos em Cristo Jesus, poderosos em Cristo, Aleluia, Senhor, nesta hora, Pai, existem muitas doenças físicas, Senhor, em alguns homens aqui presentes, Pai, de todas as naturezas, Senhor, mas a tua palavra garante que pelas tuas chagas, cada um desses homens está curado, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, seja o mal que for, tenha o nome que tiver, Senhor, nós cremos, Pai, nas emoções, no corpo físico, Senhor, na sua masculinidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, caia por terra agora os dardos inflamados do inimigo, Senhor, que os homens tenham ossos fortes, mente forte, coração forte, pulmões fortes, Senhor, cérebros fortes, Senhor, independente da idade, Senhor, que sejam produtivos, Senhor, Senhor, que todo o espírito de desânimo, de desmotivação, Pai, caia por terra na vida dos homens da tua igreja, dos teus filhos, Pai, porque nós cremos num Deus que faz todos os dias coisas novas, nós cremos num Deus que traz à existência aquilo que não existe, e nós agora profetizamos sobre a vida, Senhor, desses pais, desses avós, desses filhos, Senhor, longevidade, Senhor, com força, seiva, vigor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre agora, Senhor, perspectivas financeiras novas, Senhor, novas portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus, que não tenha nenhum homem aqui apoucado, Senhor, são provedores das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre portas de emprego, Senhor, traz a existência as finanças que não existem aos nossos olhos, mas que os teus celeiros estão cheios, Pai, derrama agora, Senhor, e nós queremos orar agora, repreendendo todo o espírito de separação, todo o espírito de divórcio, Senhor, todo o espírito de desamor que possa estar havendo, Senhor, nesta família, Senhor, aviva o amor entre esses homens, entre os casais, Senhor, aqueles que são solteiros, Senhor, prove a melhor esposa para eles, Senhor, aqueles que são casados, Senhor, reaviva o amor, Senhor, põe sal nesta relação afetiva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós não estamos pedindo a qualquer um, nós estamos pedindo ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, Tu conheces a necessidade, Tu conheces o coração de cada homem aqui presente, Senhor, Tu sabes exatamente o que eles precisam, Senhor, mas a Tua palavra diz que Tu tem mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, então opera agora o Teu poder, Senhor, na vida desses homens, Pai, opera agora o Teu poder, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, vai fazendo uma obra, Senhor, aqueles que já tinham desistido, sentindo-se velhos, sentindo-se desmotivados, Senhor, renova agora, Senhor, reaviva o homem de Deus, o dom de Deus que há em Ti, reaviva a vontade de lutar, de vencer, de conquistar, Deus é contigo, quem será contra Ti? Maior é quem está em você, do que quem é contra você, seja qual for o adversário, em nome de Jesus, Senhor, nós selamos agora, Senhor, novos lares, novas famílias, novos homens, homens renovados pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glórias a Deus, Glórias a Deus, em nome de Jesus, Pai, unindo a nossa fé, ó Deus, com o corpo ministerial, com todos os irmãos, homens aqui presentes, nós declaramos em nome de Jesus, a palavra do Senhor, que diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, que aqui Senhor, homens, sejam capacitados, com a sabedoria de Deus, com o discernimento, do Espírito Santo, para agirem segundo, a Tua vontade, para serem conduzidos, pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, que declamaria a Deus, pelo Espírito Santo, consolador, e esse Espírito Santo, estaria em nós, para nos guiar, para nos conduzir, para nos capacitar, que cada homem aqui, seja conduzido, capacitado, seja fortalecido, pelo Espírito Santo, de Deus, para não temer, para avançar, para conquistar, para vencer, porque foi para isso, que o Senhor Jesus Cristo, nos chamou, ó Deus, flua, flua Senhor, a Tua Palavra, flua o fruto do Espírito, que haja mansidão, que haja bondade, que haja amor, que haja domínio próprio, que haja Senhor, ó Deus, toda a essência, deste fruto, sendo manifestada, diariamente, na vida dos homens, da Tua casa, Pai, assim nós declaramos, Pai, caído por terra, ó Deus, todo o intento do maligno, todo o dardo inflamado, Senhor, contra a mente do Teu povo, dos homens de Deus, todo o encantamento, seja agora anulado, seja agora destruído, seja agora, Senhor, colocado debaixo, dos nossos pés, porque maior, é aquele que está, na vida do homem, da Cristo vive, na vida do homem de Deus, na vida do filho do Senhor, por isso, declaramos, em nome de Jesus, que somos, vitoriosos em Deus, somos, somos a imagem, a semelhança, do Deus vivo, e contra as nossas vidas, contra a vida do homem, do Senhor, do servo fiel, daquele que é temente, a Deus, não vale encantamento, sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, que pela fé, o Senhor, está operando, em nossos corações, aquilo, que é agradável, diante de Ti, Senhor, ó Deus, eu estou crendo, que por fé, ó Deus, aqui, estão sendo, renovados, homens, ó Pai, segundo, para o coração, de Deus, ó Pai, um espírito, inabalável, ó Deus, um coração, puro, meu Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor, está indo, além, daquilo, que nós, estamos pedindo, Senhor, porque nós, somos a Tua imagem, nós, somos a Tua semelhança, nós, somos a Tua continuação, nesta terra, meu Pai, ó Deus, há muitos, chefes de família, aqui Senhor, que são, servidores, públicos, estaduais, estão passando, ó Deus, por lutas tremendas, estão passando, por tribulações, ó Pai, mas nós, cremos, ó Deus, que o justo, jamais, seria envergonhado, a Tua palavra, nos diz, que aquele, que invocar, o nome do Senhor, não seria, envergonhado, por isso Senhor, nós, invocamos, o Teu nome, nesta manhã, ó Deus, para que Tu envies, os Teus anjos, Senhor, e ministrem, ó Pai, não somente, o pão, mas também, a água, mas também, a carne, ó Deus, porque Tu és a nossa provisão, ó Pai, assim como nós, nos aliançamos, ó Pai, a este altar, cremos que deste altar, está fluindo a Tua ação, ó Pai, o Espírito da fé, está sendo liberado, porque Tu és a nossa provisão, por isso Senhor, em nome de Jesus, quando o justo, jamais, seria envergonhado, nem a sua descendência, me indigaria, ó Pão, há provisão na Tua casa, há abundância na Tua casa, há vinho na Tua casa, há azeite na Tua casa, meu amado, há trigo, o melhor trigo, para Te fartares, há abundância na casa do Teu Pai, porque Ele não te dará, cobra, mas antes, Ele te dará, pum, Ele te dará, água para alimento, Senhor, como nós queremos, porque Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará, Te glorificamos, e Te exaltamos, ó Pai, por aquilo que Tu estás fazendo, através deste altar, através do nosso profeta, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Amém, agora nós vamos fazer o seguinte, vou pedir aos bispos da igreja, que venham aqui, para o primeiro degrau, todos os bispos, e nós vamos abençoar, a vida do homem, olha o que eu quero dizer, a Bíblia diz, que há setas, pela frente, e por trás, então, nós vamos, fazer isto, bispo, abençoar, com as mãos, a frente, e atrás, impedindo, qualquer seta, inflamada, na tua vida, e cada um, que receber a oração, tem a experiência, de subir pelo altar, e de ser pela lateral, Amém, setas, pela frente, e por trás, você sabe, o inimigo é sujo, ele trabalha, às vezes, você não está esperando, e uma seta bate, porque houve um espírito de inveja, houve um espírito sujo, que tentou contra você, você não viu, mas Deus hoje, vai te proteger, pela frente, e por trás, vamos lá, vamos lá, eu creio, no poder, no poder, da oração, levante uma das mãos para os céus, você acabou de dizer, que você crê, meu amado, agora é a sua fé, agora é a sua fé, não é a fé do apóstolo, é a sua fé, que você vai exercitar agora, em favor da tua família, em favor da tua casa, em nome de Jesus, comece agora, a louvar, comece agora, a engrandecer, comece agora, a glorificar, comece agora, a dizer, a minha casa é bendita, a minha família é bendita, a minha família é protegida, todo dado, toda seta, toda obra, que emanou dos infernos, está debaixo dos nossos pés, agora, em nome de Jesus, ligamos em concordância, aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu quero ver o povo de Deus, dar aquele amém alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, terceira, em nome de Jesus, amém, olha o irmão do lado e diga, está ligado aqui na terra, foi ligado nos céus, está ligado aqui na terra, foi ligado nos céus, ligado aqui na terra, foi ligado nos céus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, vamos dar um aplauso ao Senhor, santo, eu sinto a presença de Deus, de forma sobrenatural, eu não sei se alguém aqui, desejava dar um abraço, a alguém aí da igreja, vamos gastar um segundo aí, dá um abraço aí caprichado, eu vou dar um abraço aí, na minha esposa, um beijo.